Música Caralho, tá parecendo o final de semana É, mas toma cuidado hein mano, tem treta aqui Esquerda aí, vira esquerda aí Olha lá, eles estão com o cano, encosta lá, encosta lá Não erra não, bizonho Eu sou trabalhador mano, eu sou trabalhador mano Música 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 Não entre em choque, tamo na ativa pra desespero dos loc Municiando a pura essência do hip hop Ideia forte, impactante Tamo no moio bem mais doido do que antes Quem esperou nosso final Dink vigarista, otário convencional Deu piripaque quando ouviu Os malucos que sumiu tão pesado E volte o fio, achou que nós parou Aí você se engana Ficamos na surtina acumulando Dink dama, quem trampar em silêncio Faz barulho na bonança Feito pra maloca, então afaste as crianças Não adianta intervir, nada vai nos impedir de crescer, evoluir Pode ligar, nós tá aqui Há voltados que não foram pra fazer queixo cair Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito Além de uma frase de efeito Muito mais que conceito e baseado de praça Estudo essa porra a cada dia que passa Nada vem de graça, às vezes rola renúncia Sem errar na pronúncia Não desanda na trilha, esmirilha na rima Paulo Zóio no Meet, tipo toque de prima Papel tabela com a Bic, honrando a Steve Seu palpite é estrume Rap é katana, não faca de dois gumes Sem perder o costume, só falando na lata Babaca fala fala e nem na quebra um som em placa Espada de prata no Drácula Querem meu sangue, o tombo nunca é visto Sou a cachaça que se bebe nessa linha Que se segue e também segue a minha vida Medes e PZ, é dedo na ferida A gente nunca saiu daqui Há voltados que não foram pra fazer queixo cair A gente nunca saiu daqui Devagar se vai ao longe é só saber pra onde ir A gente nunca saiu daqui Há voltados que não foram pra fazer queixo cair A gente nunca saiu daqui Devagar se vai ao longe é só saber pra onde ir A gente nunca saiu daqui A gente nunca saiu daqui A gente nunca saiu daqui A voltados que não foram pra fazer queixo cair Salve Mads, da hora E aí, Chips, meu irmão? E aí, FG, da hora? Mano, tá ligado aquele trampo lá? Cantou, irmão Estourei, caralho Tava falando com uns caras também Nosso CP logo menos tá na rua Tudo pronto, caralho Estou com o som pronto aqui Você quer ouvir, mano? Beleza, solta pra nós, mano Vou lançar aqui, mano Mano, fica normal que tá vindo o escândalo Não erra não, bizonho Ah, sofrei gritando Porque passei Fez-me reconhecer Que o teu amor Foi grande amor Não vacilei dizer Não, não Tudo que sofri E que vivi Depois que te deixei Maldou-me o mal Confortador Sentir as dores que senti Por teu amor Por teu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau